Música O Museu Municipal de Penafiel tem novo site. Notícias no RCP, uma edição de Ana Bela Machado. O Museu Municipal de Penafiel, ao abrigo do programa Pró-Museus 2021 da Rede Portuguesa de Museus e no âmbito da Área 5, divulgação, criou um novo site que já se encontra disponível em museudepenafiel.com. Esta atualização do anterior sítio da internet do equipamento municipal deveu-se sobretudo à necessidade de o tornar mais responsivo e acessível de acordo com as normas e boas práticas inclusivas, permitindo ainda uma navegação mais intuitiva e mais clara. O utilizador tem agora disponíveis mais conteúdos em diferentes formatos e com tradução automática para diversos idiomas. De entre as várias valências, os internautas podem conhecer melhor o museu, os serviços que disponibiliza, as salas e exposições que acolhe, assim como a agenda de eventos. O novo site conta também com tradução automática para língua gestual portuguesa através da aplicação de um avatar. Ontem de manhã, vários professores fizeram greve e manifestaram-se à porta da escola EB23 de Penafiel, Sudeste. Os docentes manifestaram-se pela luta dos seus direitos, pela precariedade e desrespeito da carreira docente e em defesa de uma escola pública de qualidade. O pavilhão Rota dos Móveis em Lordelo acolheu ontem uma etapa da Liga Bossia Sénior inserida na parceria entre o município de Paredes e o Inatel Porto. A competição contou com a participação de mais de 150 atletas, de 24 equipas, dos concelhos de Paredes, Penafiel, Castelo de Paiva e Vila Nova de Gaia. Duas equipas de Penafiel conquistaram o primeiro e o segundo lugares. O terceiro lugar foi entregue a uma equipa de Paredes. Este sábado à noite, o município do Marco de Canaveses vai promover um concerto de Natal com a banda de música de Vila Bodequires no Centro Sociocultural de Taboado. O concerto tem entrada livre e inser-se no programa do Marco Cidade Natal. O município de Passos de Ferreira entregou ontem três cheques bebés aos pais de trigémeos no valor de 1.500 euros. Até ao momento e no espaço de um ano, a autarquia paciense já entregou mais de 400 cheques bebés no valor de 500 euros cada. Dez destes cheques foram atribuídos a famílias com gêmeos. Esta medida de apoio à natalidade é uma de entre muitas instituídas pelo município que brevemente vai disponibilizar centenas de novas vagas em creches e berçários gratuitos para os habitantes do Conselho. Com o objetivo de facilitar o dia-a-dia da população sénior, a Junta de Freguesia de Gondar, no Conselho de Amarante, vai instalar um novo modelo de espaço cidadão. O Espaço Cidadão Sénior é um serviço de atendimento personalizado dirigido à população sénior em centros de dia, estruturas residenciais, lares, misericórdias, hospitais ou habitação própria. Mediante marcação prévia e com recurso a equipamento portátil, um mediador desloca-se junto dos idosos para que estes possam ter acesso aos diferentes serviços da administração central. A Aldeia Natal Airens 2022 vai decorrer este fim de semana no Parque da Igreja de Santa Maria de Airens, no Conselho de Felgueiras. Movidos pelo espírito natalício, pretende-se proporcionar aos visitantes um mini-mercado tradicional cheio de cor, alegria e com a verdadeira magia do Natal. A terminar a notícia de que este fim de semana, Baião vai ser invadido pela magia natalícia. Destacam-se na programação um passeio de buggy para a descoberta da Vila de Baião, orientada para jovens entre os 6 e os 18 anos. Haverá também um desfile de pais natal, atuações de dança, a Casa do Pai Natal, de insufláveis e oferta de pipocas. Tchau. Tchau.